Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira já começou. A polícia prendeu um homem com armas e munições, a suspeita de que ele seja membro de uma facção criminosa daqui do estado. Fred Rocha tem mais informações, Fred. Edmar Pereira da Silva Neto, de 21 anos, foi preso na casa dele no Novo Aleixo, na zona norte aqui da cidade. A polícia fazia um patrulhamento na área quando recebeu uma denúncia de que ele guardava armas na própria residência. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, uma pistola .40mm, além de munições. A suspeita é de que Edmar guardava tudo isto para uma facção criminosa daqui do estado. Ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por corte ilegal de arma de fogo e munição. Ainda hoje, Edmar deve passar por uma audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Vale ressaltar que em 2016, quando ainda tinha 18 anos, ele foi preso por tráfico de drogas. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Denúncias contra policiais militares, civis, bombeiros e servidores do DETRAN agora podem ser feitas pelo WhatsApp. A Corregedoria Geral de Segurança Pública quer uma participação maior da população. A Corregedoria tem concluído, em média, 100 processos por mês que envolvem policiais. Aqui, a conduta dos PMs e policiais civis é acompanhada diariamente. Por exemplo, você quer denunciar uma pessoa que pega a propina do traficante no seu bairro e você sabe quem é, quando é, mas você não quer se identificar. Aí você faz uma denúncia anônima e a Corregedoria, a partir dessa denúncia, vai fazer a investigação dessa pessoa denunciada, desse servidor denunciado. A Corregedoria Geral quer uma participação maior da população em caso de falhas disciplinares, de servidores da segurança. As punições vão desde suspensão até demissão do cargo. Para oferecer denúncia contra aqueles servidores, ou que estão atuando em desacordo com a legislação, ou mesmo que prestam um serviço que não seja contento, né? As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp. O número é o 984275900, pelo Disque Denúncia 181, ou ainda no plantão de sobreaviso, que funciona 24 horas, 984075274. Denúncias contra irregularidades praticadas por servidores do DETRAN também podem ser feitas nesses telefones. Um depósito da Polícia Civil no Petrópolis, zona sul da cidade, causa transtornos para a saúde de moradores do entorno. No terreno, há acúmulo de veículos sucateados e, olha, por causa desse abandono, o idoso morreu vítima de uma doença causada pela sujeira do local. As carcaças são o cartão de visita do depósito. Dentro, a imagem impressiona. São 700 carros amontoados. Essa quantidade toda de veículo veio parar aqui nos últimos cinco anos. São carros envolvidos em acidentes ou que fazem parte de inquérito criminal. É que muitos deles são objetos de investigação sobre assassinatos. Este palio, viatura da polícia desativada, foi metralhado. Segundo o responsável pelo depósito, era usado em treinamentos de policiais. O local tem também muitas motos. O abandono incomoda demais a vizinhança. Diego mora ao lado do depósito. Há três anos, o pai dele morreu vítima de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. A casa dele é visitada constantemente pelos roedores. O pátio de casa é um perigo permanente. É por aqui que os ratos passam. O pai dele contraiu a doença exatamente neste local. E só agora, os carros estão sendo levados para outro depósito, no João Paulo, Zona Leste. Viver nessa área do Petrópolis é só dor de cabeça. Bem na frente do depósito da polícia, há outro. E também está abandonado. É rato, é morcego, não é nem ratinho, catito. É ratazana mesmo. Que durante a noite, passa da meia-noite, a gente vê, é enorme nas grades de casa. O risco de doenças é uma preocupação dos moradores. Essas carcaças servem de criadouros de mosquitos. Para mim, é mosquitos. Acho que, por exemplo, está chovendo, né? Pode ser criadouro ali. Isso. A polícia diz que em 40 dias vai tirar todos os carros daqui. Talvez essa atitude tenha vindo tarde demais para a família do Diego. Sentimento de revolta, de impunidade, porque fomos nos órgãos públicos, tudo, falamos com outras emissoras, eles vieram aqui, fizeram reportagem, mas nada aconteceu. E o Tribunal de Justiça do Amazonas impulsou mais um desembargador ontem. Foi o juiz de direito, Eucy Simões. Foram 28 anos de atuação como advogado. O juiz de direito, Eucy Simões, atuou em vários municípios do interior do estado. E aqui na capital, desenvolveu atividades na 12ª Vara Cível e de acidentes de trabalho. A primeira comarca foi em Lábrea. Também tinha o termo de pau em dia. Depois eu fui promovido para Itapiranga. Depois de Itapiranga, respondi pelos municípios da Várzea. Quer dizer, o meu trabalho é julgar, entendeu? Então, o nosso trabalho é julgar. Tanto se julga na primeira instância, quanto na segunda instância. A família do desembargador participou da cerimônia. O filho, Elcy Júnior, disse que trocar a tola para eles é a realização de um sonho do pai. As pessoas me conhecem muito emotivo, ainda mais em se tratando do meu pai, é assim, eu não consigo segurar. Eu acho que é mais do que merecido. Ele chegou com muita esforça, muita luta. E nós estamos todos muito radiantes e felizes com essa vitória dele. O critério para escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça foi a antiguidade. Elcy Simões vai assumir uma das 26 vagas da Corte Estadual. E a gente fala de saúde. 22 casos suspeitos de sarampo foram registrados em Manaus. Um já foi descartado. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda os resultados dos exames encaminhados ao laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O órgão também fez uma varredura em alguns bairros da Zona Norte e Centro-Sul, onde houve os registros dos primeiros casos. A doença preocupa e, por isso, as campanhas de vacinação foram intensificadas no Amazonas. Os detalhes deste assunto você confere no Jornal e Tempo de hoje. A maternidade Moura Tapajós pede doações de leite materno para atender bebês prematuros de mães que não produzem leite. Alimento essencial para a saúde do bebê. Os benefícios do leitamento materno para as crianças estão em torno de crianças que estão com menos probabilidade de serem alérgicas à alimentação. São crianças mais saudáveis, com menor condição de ter pneumonia, diarreias. São crianças que não têm problemas na fala, de dentição. Mulheres que produzem leite em excesso podem doar. A maternidade Moura Tapajós, na Compensa, faz a coleta e destina o alimento materno aos bebês internados na UTI. Treze bebês prematuros aqui na maternidade Moura Tapajós, na Zona Oeste da capital, necessitam do leite materno para se alimentar. Todos eles foram afastados da mãe por questões de saúde. A Maria Antônia foi uma das receptoras. O bebê dela nasceu prematuro com apenas 27 semanas. Meu bebê já estava precisando receber o leite materno. E pelo fato de eu não produzir, o cantinho do leite forneceu esse leite de doadoras que têm leite suficiente. E vem, doa esse leite e serviu para o meu bebê. Não só para o meu, mas para outras crianças também, que assim que nasce a mãe não consegue amamentar, dar o leite. Os bebês consomem o leite no período de recuperação. Por esse motivo, a maternidade reforça os pedidos de doações que podem ser feitas em casa. Todas as doadoras recebem este kit, com um frasco de vidro esterilizado, uma toca e a máscara. Com as mãos lavadas e os seios higienizados, é feita a coleta. Mas eles que tiveram bebês que estão com excedente de leite, elas podem entrar em contato aqui na maternidade Moura Tapajós. E fazer essa doação. São mães que têm uma boa saúde, né? Nós vamos fazer uma pré-seleção dessas mães. E a maternidade dispõe de um serviço onde ela vai levar frasco esterilizado para essa doação. E depois vai buscar na casa dessa mãe o frasco cheio de leite. Lucinha teve bebê há três dias. E essa mamãe produz leite em excesso. Dá uma olhada. A Letícia aproveita e bem toda essa fartura, viu? Lucinha já doou leite na primeira gestação e agora deve repetir o gesto de carinho. Seria muito bom que cada um de nós que tivesse essa quantidade de leite ajudasse as crianças que necessitavam da gente, né? Eles são recém-nascidos assim, é o único alimento, né? É o único alimento para que a criança venha até se desenvolver mais, pegar peso mais rápido, né? A maternidade também recebe doações de frascos de vidro que tenham tampa de plástico como este. Depois que os potes são esterilizados, o leite é armazenado e levado para a pasteurização. Processo que evita a contaminação do alimento. As mães interessadas em doar podem entrar em contato pelo telefone do posto de coleta. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você aí de casa e é no programa agora. Às 10h50, a Márcia Las Magas já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. O que é destaque hoje no programa? Bom dia, Priscila Gama. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando o nosso boletim em tempo de hoje. O destaque do programa hoje é, infelizmente, a execução do filho de um dos diretores do sindicato dos rodoviários, Wesley Evangelista. Ele foi morto com mais de 20 tiros, cerca de 40 foram deflagrados na direção dele. Ele foi executado ali nas proximidades do Hospital de Proteção do Socorro João Luz quando entregava marmita, quentinha. E isso é destaque no programa da comunidade. A gente também vai trazer como destaque a Delegacia do Consumidor deflagrou a segunda etapa da operação Alimento Controverso nesta terça-feira, na zona norte de Manaus. Estabelecimentos clandestinos foram visitados e quase 3 toneladas de alimentos vencidos foram apreendidas. A repórter Mê Chapiama acompanhou tudo isso e vai trazer as informações do nosso programa da comunidade. A gente continua aí trazendo para você que está aí do outro lado a saga dos professores estaduais. Hoje a manifestação está no Japiim, em frente à Secretaria Estadual de Educação e é a última antes da greve caso não haja acordo. Eles já avisaram que se não houver um acordo, hoje vai ser deflagrada a greve na rede de ensino estadual. Nós vamos trazer a denúncia dos moradores do bairro Ouro Verde também. Eles estão reivindicando infraestrutura nas vias. A cada dia a situação piora porque, claro, está chovendo muito e onde tem buraco e tem chuva, vai aumentar o buraco, vai aumentar a lama e os moradores ficam ilhados nas casas deles. A gente vai acompanhar essa reportagem hoje no programa da comunidade também. Hoje é dia do quadro na minha casa agora. A gente vai trazer hoje no programa da comunidade a visita do Emerson Santos ao bairro Santo Antônio, na zona oeste da cidade. A comunidade vai levar muitos prêmios das lojas variedades Salmo 91. É hoje, hein? E tem pergunta para você saber qual é a resposta, mas aí eu só vou dizer na hora do programa. Já lancei a pergunta, viu Priscila? Na nossa rede social, entrei ainda há pouco, já disse qual vai ser a pergunta, mas é exclusivo para quem está acompanhando as redes sociais. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Espero que hoje não seja aquela loira de dois metros de altura. Quem dera, né Márcia? É, né? Quando vê de perto, 1h59,5. É, já pensou? Tchau, Márcia. Um beijo, tchau. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.